Fala galera, novamente aqui Rabeta Games, vamos aproveitar e tirar uma selfie boladão na academia enquanto a gente pega a menininha ali atrás fazendo aquelas flexões e mudando a expressão vamos tirar aquela selfie marota, vamos galera, vamos juntar uma grana e vamos fazer uma bagunça aqui no GTA eu fui fazendo uma brincadeira aqui, errei tudo, salvei essa foto ridícula, as pessoas modernas aí que não sabem mexer com o celular é assim que funciona e aí gatinha, vamos tirar uma foto? Não, porque aqui a gente vai partir pra pancada é só pra assustar, a gente não bate em mulher não gente, pisa na cabeça, vamos ver o que ele dá pra gente nossa ideia aqui vai ser, já que o GTA Online está fora do ar, a gente vai querer chamar a atenção da polícia o máximo possível, todo mundo correndo, por enquanto ninguém se importou com aquela briga agora a polícia se importou, vamos começar a brincar aqui no GTA 5 enquanto o GTA Online está fora do ar, a gente vai explorar Los Santos da melhor maneira possível esse aqui já é o quarto vídeo que a gente faz brincando aqui em Los Santos e a polícia me achou galera, dá uma olhada nessa Lamborghini que eu achei aqui e é ela que eu vou usar se a polícia não atirar em mim, se a polícia não atirar ela deu um tiro de 12 na minha cara o carro já está sujo de sangue, mas conseguimos fugir aqui do jeito que dava, a senhorinha atravessou a rua e a gente vai fugir do jeito que der da polícia o alarme parou de tocar, tem uma bicicleta a gente vai brincar aqui e tentar pegar uma arma de um policial, acho que essa é a nossa missão agora tentar roubar um carro de polícia, que se for igual no GTA antigo, você já sai com uma 12 já que a gente não tem arma, a gente vai sair com uma 12 de graça na nossa mão a potência, o sangue tonado aqui na lateral do carro vamos ver, atraiu o policial, vamos ver se ele atrai atraiu, derrubou tudo, não é um policial muito cidadão aqui esse gente não vai conseguir porque eu falo isso aí não, eu tenho três policiais em cima vamos fugir na maior das velocidades que a gente conseguir ooooh o que é isso campeão? o que que está acontecendo aqui? pode, 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 pode pode que a gente está com zero de life um cidadão decidiu virar um vigilante me puxou pra fora do carro sem pestanejar derrubando o cidadão vamos fugir da polícia aqui porque a vida está super baixa e é lógico que a polícia está afim fugir da polícia na cidade não é muito fácil o cidadão pode agir como um Batman fazendo aquela provocação, canta o pneu e vai embora só que é uma arma, uma arma pra poder começar a causar na cidade barbeiro com um já vê que o carro todo puxado de sangue tentar roubar o carro da polícia já chega logo dois vamos ver se ele sai do carro e a gente chega atropelando oh, policial muito esperto não é mais igual o GTA antigo que o policial era mesmo do cachorro na rua vão fugir pro Pierre fazer igual num dia de fúria se a gente for morrer, a gente vai morrer calma galera, nossa eu acho que eu arranquei as pernas de uma cidadã como eu acabei fugindo da polícia fazendo isso ah, vocês já sabem o que eu vou fazer bom, pra aquele cara esperto já entendeu que a nossa missão é se jogar no mar com toda a velocidade dessa Lamborghini a gente vai fazer uma imersão no oceano da melhor maneira possível aquele famoso cavalinho de pau vão pegar o máximo de velocidade pra se jogar no oceano será que acontece, será que a gente consegue as pessoas vão atrapalhando o nosso caminho as pessoas vão atrapalhando não é um pouco sem graça mas a gente conseguiu a nossa missão que era se jogar no Pierre vamos sair, sair nadando ver se a gente encontra um tubarão aqui na água vamos ver se conseguiu dar uma mergulhada um soco na água um revoltado cinco minutos de nada aconteceu e a gente consegue aí analisar a cidade que dá pra ver bem aí quão longe tem essa visão do jogo praticamente uma cidade acho que a gente poderia buscar um helicóptero pra dar uma sobrevoada aqui em Los Santos ver se a gente acha alguma coisa interessante e eu vou até cortar o vídeo pra vocês não, vocês vão assistir eu nadando até a praia de calçadinhos quem nadou de calçadinhos sabe como é ruim e óculos escuros ó, ganhamos resistências faz parte de todo o nosso processo exercício diário então você não só assista vídeos no YouTube vai fazer um exercício também como a gente tá fazendo agora nadando até a praia caramba, mas eu fui longe mesmo isso é praticamente um quilômetro nadando olha o reflexo do avião na água gente o jogo tá muito legal tá muito maneiro muito caprichado no Next Gen aqui no Playstation 4 olha aí, volta chegamos agora fazer um cooper o avião lá no fundo fazer um cooper será que dá pra olhar esse negócio aqui? tem que pagar? será? um dólar eu tenho dois dólares na minha conta vamos dar uma olhadinha olha que bacana a gente consegue dar uma olhada no pier e tal as pessoas no parque super, super bacana o GTA tá fora do ar o GTA Online então a gente tem que ficar olhando pela lunetinha porque a gente não tem muito o que fazer vamos explorar só tem carro porcaria por aqui só tem carro porcaria por aqui mas não tem problema vai ser um desses mesmos que a gente vai pegar uma ligação direta tranquila ó, não é um carro tão porcaria não não bateu não bateu não bateu não bateu não bateu não bateu e a gente vai pra pista de cooper e a gente vai pra pista de cooper andando, analisando a praia bacana um dia de sol não tem muita gente na praia né vamos dar uma olhadinha na praia como é que tá o movimento até que tem um movimento bacana salva vidas ali olhando nada a moça de biquíni na praia como um bom cara da cidade vou eu na praia todo melado de sangue e de calça jeans preta óculos preto vamos trocar uma ideia com salva vidas opa e aí campeão vamos ver se ele vem pra porrada comigo só tá de olho não, não vamos deixar não, tá que nem sim ó acabei de vir da academia opa ó aqui ó sou o Mohammed Ali o salva vidas a gente provocou ele aceitou falou que saiu da academia veio pra porrada tomou na cara chute no peito é isso aí gente vamos assustar a galera aqui fazer uma brincadeira a mulher deixa aí ó fumando um cigarro na praia totalmente saudável né moço eu tenho a tatuagem no peito é isso? ela tem uma estrela tatuada no peito olha só olha só a diversidade será que tá pra chutar bola de vôlei aqui? não é aquele famoso olha lá um quadriciclo galera vamos pegar o quadriciclo aqui de quem que é? é o Solto Salva Vidas ele vai lá ver o amigo dele já se assustou eu achei que ele ia conseguir me pegar vamos correr vamos correr todo mundo correndo fazendo exercício Salva Vidas fazendo um exercício na praia tal vamos atravessar aqui a toalha da galera a boia estragando todo o castelo de areia das crianças e fazendo o Cooper com o Salva Vidas mais uma pessoa fumando na praia fumando na praia aproveitando a paisagem Salva Vidas não gostou não gostou e chamou pra porrada parece um desafio maior tô de capacete a mulher ali de olho na briga soco na cara chute na perna vamos ver tentar desviar de um soco aqui já vem um dois três esse aqui é mais forte já tá resistindo a vários socos roubamos 13 dólares do e cadê mulher cadê fugiu e a polícia não gostou desse nosso ato de vandalismo nas praias do Guarujá ou nas praias do Acapulco se você assiste o chá e essa prancha é tua você é muito gorda pra andar de pra ser surfista cara vamos lá vamos fazer um cooper vamos fazer um cooper vamos fazer um cooper tal fazer um exercício personal trainer no GTA a gente brincando ali na praia a galera passeando deixa o cara lá fugir que a gente não fiz absolutamente nada até agora de interessante a gente só tá brincando e atropelando os castelinhos na areia vamos chamar a atenção da polícia aqui que tá me procurando e o Gu da cara a tapa vou falar ó galera policial tô aqui ó tô aqui tô aqui tô aqui policial tá me procurando na areia procurando na areia vandalos na areia me achou vamos lá me achou não são um são dois fazendo aquela farofa na areia olha lá policial se confundindo aqui não é lugar de policial praia não é lugar de policial a moça do rádio tá meio confusa em qual veículo eu tô usando o cara tirando uma selfie ali quem viu viu quem não viu dá replay tem que ver se a gente consegue passar pela mureta não consegue vamos fugir na highway de quadriciclo do salva vidas mas aqui a habilidade na direção tá muito boa vamos fugir de quadriciclo pela contramão o que vai acontecer aqui com a gente não é um grande veículo de grande velocidade mas dá pra gente brincar aqui à vontade ô louco nossa morreu gente morreu um acidente morreu no acidente acidente de quadriciclo engraçado né pegou no meio ali virou e morreu morreu no ar mas não tem problema não a gente renasce a gente tem mais dois minutos aqui a gente podia encerrar agora vamos tentar fazer uma bagunça na rua chamar a atenção da polícia se não der certo a gente começa outro vídeo a gente vai tentar o GTA Online de novo a gente tá o dia inteiro ansioso pra jogar o GTA Online com 30 players mas não tá dando vamos começar a causar aqui na rua não vamos deixar quieto não não vamos deixar quieto que eu quero jogar GTA Online vamos já chamar a polícia quando a polícia chegar a gente vai causar chute ali na panturrilha chute na cabeça já estamos juntando uma greninha cadê a polícia cadê a polícia pegou o gordinho 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 o gordinho é gordinho deixa a gordinha coitada a mulher aqui de boa comendo uma rosquinha tipo suave ah derrubou a rosquinha não você tá derrubando a minha rosquinha e aí ela corre e aí loirinha tudo bem? passou reto passou batido e a polícia tá aqui vamos ver se a gente consegue não morrer não morrer chute no baço chute no rim vamos pegar o carro da polícia ver se a gente consegue tomando pipopo adoidado negão com tiro de 12 e rouba o carro da polícia um pouco mais de emoção aqui no GTA a gente conseguiu chamar atenção da polícia causando um caos na rua e agora a gente vai fingir aqui perder o para-choque vamos correr vamos ver se é igual nos GTAs antigos que eu saio com uma 12 do carro da polícia eu saio com uma 12 do carro da polícia então mantenha essa tradição da série vamos causar um pouco de 12 aqui na cidade vamos lá olha lá olha lá policial abriu abriu já toma tiro vamos pegar um carro novinho novinho e três estrelas hein galera três estrelas vamos pegar um carro bacana aqui pra gente fugir é um carro muito esperto um carro conversível pra fugir numa coisa com a polícia meio estressada com a gente mas vamos que vamos fazer aquela confusão no meio da cidade depois de roubar um carro da polícia pegar uma 12 assassinar dois policiais a gente vai correr a toda velocidade na cidade velocidade na cidade hein gente é uma coisa que até rima e vamos arrebentar com a nossa vida num acidente então é isso pessoal mais um vídeo aqui de brincando em Los Santos enquanto GTA Online não está no ar mas não tem problema a gente vai tentar novamente se não tiver a gente faz mais um vídeo então obrigado pra quem participou esse é o Rabeta Games eu sou o Langur e dá um like na gente subscribe quem quiser aí participar interagir com a gente a gente tá afim de saber quem você é também então é isso galera até a próxima e tchau 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 tchau